Nós estamos aqui no sítio Caroás, aqui no local que chama Barreiro Lagoa das Lages. Sr. Constanço, uma limpeza dessa, o que vai trazer de benefício aqui para a comunidade? Aqui para nós é muito bom. Esse barreiro estava com oito anos que ele não tinha secado. Aí vem com três anos que não vem, tem inverno, aí vem diminuir a água. Aí já secou. E fez grande falta nós aqui. Aqui para o que nós estamos vendo, vai ficar que não seca não. Quantas famílias são beneficiadas aqui com a água dos Barreiros? Aqui é muito. Aqui nós interessa um serviço grande aqui porque não só é a região de nós aqui. Vem todo mundo só quer água desse Barreiro Canejo. Aqui eu contei, aqui mais atrás um tempo, desde que ele estava cheio, eu contei 120 pimpas de água que pegou aqui porque o povo só queria água daqui. E com esse serviço aqui nós estamos garantidos. Vamos pedir a Deus que enche. É uma felicidade do prefeito ter feito isso para nós. Eu disse isso aqui? Isso, isso é. É uma felicidade do prefeito fazer isso para nós. Ele não queira avaliar o tanto que nós fiquemos devendo esse favor para ele. Cicinho, você ouviu as palavras aí do seu Constância. Muita alegria e muita felicidade. Um trabalho desse aqui promovido pela gestão do prefeito Zalice. Bom dia, Aquino. Bom dia. Aquino, aqui é um serviço aprofundando aqui o Barreiro aqui da Lagoa das Lages, do sítio Caruais. Agradecer aqui a gestão do prefeito Zalice. Aqui eu como secretário de obra estou aqui moído nessa missão. Estou aqui desde segunda-feira já. Hoje é quinta-feira. Quatro dias já. Hoje nós queremos finalizar esse serviço. Se Deus quiser, vai ficar um serviço bem feito mesmo aqui. Aqui estávamos com duas caçambas, uma pá carregadeira, uma reta escavadeira hidráulica. E um serviço aprofundando mesmo. Não é só tirando a lâmpada não, é aprofundando o Barreiro. Para que Deus mande a chuva para atender a comunidade aqui do sítio Caruais. E é isso aí, Aquino. Muito obrigado. Obrigado.